E aí galera, aqui é o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cachorro 337 E seguinte galera, na semana passada eu postei um vídeo abrindo 11 caixas Spectrum 2 da Valve E vocês viram que eu hippei mano Eu gastei em torno de 9 reais por chave, mais em torno de 8 reais por caixa Então faz a conta aí, fez a conta? Agora pensa que todas as armas que eu ganhei foram abaixo de 1 real Então mano, eu me dei muito mal abrindo as caixas Spectrum 2 da Valve Só que depois disso, o site Death Drop, que é um site que eu já gravei muitas, mas muitas vezes Ele veio até mim e falou que eles lançaram a Spectrum 2 deles mano Que é uma Spectrum 2 comum, igual a da Valve E a única diferença é que não vem faca Só que também, ela é muito mais barata cara O custo-benefício dela é muito, muito maior E a chance de você ganhar aqui um item Covert, um item Start Track Um item que vai te dar um lucro, é muito maior cara, é muito maior Ela custa 1 dólar e 60 cent Então, o preço que você paga numa chave e numa caixa Só numa chave, esquece a caixa Só numa chave lá da Valve, você abre em torno de duas caixas dessa Pra vocês verem aí quanto vale muito mais a pena aqui no Death Drop Então hoje eu vou abrir muitas caixas da Spectrum 2 Também vou abrir aqui outras caixas do site Eu já gravei muitas vezes aqui e eu sempre tive muito profit mano Sempre tive, é profit né, que o pessoal fala Eu sempre tive muito profit Então, se você quer adicionar um dinheiro aqui no site Você vai logar com a Switchin pelo link que tá aí na descrição Eu acho que você já vai tá ganhando 1 dólar Aí você vai clicar nesse maisinho aqui do lado do seu perfil né, do seu nome Aqui você vai colocar o valor que você quer depositar Eu aconselho, 6 dólares e 5 centavos Se você tem pouco dinheiro né, aí vai ter que ser 7 Que eu acho que não tem como ser quebrado 100 dólares se você tem um bom dinheiro pra investir Ou então 35 dólares Porque tem uma caixa aqui que é caixa premium Ela custa 35 dólares Só que ela tem muita arma boa Tem Desert Blaze, Dragon Lore, Medusa, tem várias armas Enfim, você coloca aí o valor que você quer Depois você clica aqui e coloca o código promocional cachorro1337 Por que o código promocional cachorro1337? Primeiramente porque é o meu código e vocês estarão me ajudando muito mano Vocês não tem ideia de quanto utilizar o meu código me ajuda muito Mesmo que você não vai comprar nada mano, coloca o meu código Quando você colocar o código, depois que você fizer alguma compra Você vai tá ganhando 5% do valor depositado Então se você depositar 100 dólares, você vai ganhar 5 dólares a mais Com esses 5 dólares você pode abrir uma caixa de ALP Ou seja, você vai tá ganhando uma WP de graça Uma skin de graça E mano, dá pra vir as imóveis, dá pra vir Hyper Beast, Medusa, Dragon Lore Todas as alps do jogo, basicamente Então mano, não perca essa oportunidade Entra aqui no link da descrição, logo que eu assisti Porque o Death Drop é com certeza, na minha opinião, o melhor site de abrir caixas E velho, sem enrolação, vamos começar aqui abrindo algumas caixinhas Porque o site tem muitas caixinhas Eu acho que eu vou começar abrindo essa caixa premium de 35 dólares Que foi a qual eu comentei com vocês Olha o tanto de skins que dá pra vir, mano Sério Muitas aqui não vão dar profit Só que muitas dão profit E mesmo aquelas que não vão nos dar lucro, né O famoso profit É, sem skin boas Então vamos começando aqui, velho Eu queria, ó, dá pra vir inclusive As duas novas armas da caixa Spectrum, né As duas novas coverts Veio uma Aquamarine de 15 dólares Feio de testes, começamos bem mal pra mandar real Mas vamos lá, mano, vamos continuando aqui Ripa na chulipa, mano Eu queria uma Desert Blaze, velho Uma Desert Blaze é uma arma bacaninha Ó, quase, mano Só porque eu falei, mas veio uma Start Track Aquamarine vende de 46 dólares Essa Start Track, mano, lucramos bastante, velho Eu tô feliz porque eu vou ficar com essas skins depois, né Mas enfim, o primeiro profit já Vamos abrir mais uma vez e pela última vez essa caixa Por causa que ela é bem cara Então eu já gastei 75 dólares abrindo essa caixinha aqui Asimov 28 Se fosse fio de testes seria melhor, mano Mas asimov tá bom Não foi profit, mas fazer o quê? Se você quiser ganhar uma caixa no CSGO, mano Tem essa caixa aqui, ó 60 dólares você ganha uma faca no CSGO E é uma caixa que sobe em faca Claro que tem as facas mais feinhas Só que tem muita faca bonita, ó, mano Tem Carambit Marble Fade Shadow Dragers Doppler Tem muita faca Zika Eu poderia abrir uma dela? Poderia, mas eu não vou abrir não Porque eu já tenho bastante facas Eu vou abrir essa caixa aqui, velho, a Covered Ela custa 6 dólares e 5 centavos Em reais Eu fico convertendo em reais Por acaso você queira comprar Porque se eu não me engano Também dá pra pagar por... É... Paypal não Dá pra pagar por Paypal, cartão de crédito E também boleto Então esse aqui é um site bom pra você E tá ganhando algumas skins, né É... Às vezes você não tem cartão de crédito Não tem Paypal E o boleto te salva Eu não tenho certeza Mas eu acho Enfim Vamos abrir aqui essa caixa aqui Ela custa em torno de 20 reais E dá pra ver muita skin top, mano Muita skin top mesmo Sem enrolar muito, velho O que que vem pra nós? O que que vem pra nós? Start Track Neon Rider de 14 dólares Ai, meu Deus do céu Começamos bem Começamos bem Com essa caixa aqui Olha isso, mano Gastamos 20 reais Ganhamos 42 reais, mais ou menos É... É muito bom esse site Eu amo esse site É disparado o meu site preferido, mano Vamos tentar mais uma vez aqui Pra ver o que a gente ganha agora Start Track Hokei de 22 O que que tá acontecendo comigo, mano? Na moral Na moral mesmo O que que tá acontecendo comigo? Eu não entendo, mano Não entendo Olha esse profit Essa caixa aqui Ela é barata E eu tô ganhando item a mais de 20 dólares Ah, tá tirando com a minha cara, né, velho O que que vem agora? É... Essa daqui não foi profit, mas... É... Essa daqui não foi profit Mas o tanto que eu lucrei na outra Tá bom ainda, mano Vou abrir mais uma vez essa caixa aqui Tô nem aí Vamos ver no que vem, velho Queria muito Ah, não Essa daqui não vai dar profit Como eu ia falando Eu queria muito, galera Uma... Pegar umas imóveis nessa caixa Um as imóveis nessa caixa É lucro total, velho É lucro demais Essa daqui, ó 13 dólares Gastei 6 mil Lucrei ou não lucrei? Lucrei ou não lucrei? Olha, galera Vamos fazer uma brincadeira, mano Tá vendo todas essas skins aqui, ó Olhem todas essas skins Agora digam nos comentários Qual dessas skins Você acha mais bonita? Não tô falando de preço Ou qual você queria por preço Qual você acha mais bonita? Na minha opinião Eu acho que a Dragon Ball É a mais bonita Não é nem pelo preço dela É que eu acho que ela realmente É a mais bonita Essa Nemo Rider também É muito, muito legal Mas eu quero saber de vocês, mano Digam nos comentários Qual skin mais bonita Aqui dessa caixa Porque eu posso estar fazendo Um sorteio no próximo vídeo Pra vocês Vai depender muito aí Se muita gente comentar, né, velho Vamos lá Eu vou abrir mais uma vez Essa caixa Eu vou abrir mais uma vez Por causa que ela deu sorte Ela ajudou bastante, né Deu profit Tá fortalecendo aí Tudo mais Revolver fade Eu não sei Oito dólares Porque foi factor new WTF Eu acho que eu abri essa caixa Cinco vezes Tive quatro profits O que eu não tive profit Dois, né Que eu não tive profit Eu não sei Os outros As outras armas cobriram Então Tô no lucro, mano Tô no lucro fantástico Tá, galera Eu tenho aqui Duzentos e seis dólares ainda Eu já ganhei bastante item Mas bastante item mesmo Então O que eu posso abrir, mano Eu tô pensando em abrir Uma de luvas Uma de faca Eu não sei, mano Eu não sei Vamos fazer o seguinte, velho Vamos abrir Uma caixa De faca Uma de luva Não, vamos abrir uma de luva E aí depois eu vou gastar Todo o resto que sobrar Nas Spectrum 2 Aqui na de luva O que eu queria mesmo É essa Pandora Box Vocês querem o meu sonho Essa luva é o meu sonho Porém essa verdinha aqui Também seria bom Essa verdinha aqui também Diversas luvas aqui Dariam lucro legal Vamos ver se a gente Tem uma sorte bacana Aquela roxa é um sonho, mano Mas é um sonho, meu Demais Essa daqui não deu profit É Perdemos 30 dólares Abrindo essa caixa, né 30 dólares Abrindo essa caixa Não, nem 30 20 dólares Porque foi 150 A gente pegou 130 Mas tá, tá bom Galera, sobraram aqui 56 dólares E eu vou abrir a caixa Spectrum 2 Mas enfim Vamos abrir a nossa Que eu já tinha prometido lá Na Spectrum 2 Porque eu não tive sorte Abrindo as da válvula Vamos ver se abrindo Nesse site aqui A gente tem um pouco mais de sorte Vamos lá, galera Eu vou abrir aqui essa caixa 4 de uma vez, mano Vai dar pra abrir em torno de 9 vezes 4 de uma vez, né Vai dar pra abrir caixa pra caramba Mas vamos começar lá Eu queria ganhar A nova K47 Ou a nova P150 Hum Nossa senhora Gente Galera Faça a conta Eu gastei Pra abrir as 4 caixas 6 dólares E alguma coisa E olha O que eu ganhei 17 Já começou muito bem Já começou muito bem A nova M4A1S De 11 dólares Nossa, a gente teve muito lucro Mas a gente teve muito lucro Caraca Vamos continuar Eu tô confiante Que eu vou ganhar a nova K, mano Eu tô confiante Que eu vou ganhar a nova K Não foi dessa vez Essa vez Pra mandar bem a real Nada deu lucro Ah não Deu bastante Até Aqui, ó Essa MP9 de 8 dólares Mais uma vez a gente lucrou Gastamos 6 Pra abrir as 4 caixas E ganhamos 10 dólares Mas vamos continuar, cara Eu vou gastar tudo nessa caixa Porém Eu queria mesmo É Mais uma vez a gente lucrou Nossa senhora Continuando o que eu estava dizendo O que eu queria mesmo É a nova P150 Ou a nova K47 Se vier as duas Tá ótimo Mas não é tão fácil assim Agora não deu bom, cara Agora a gente perdeu Um pouquinho de dinheiro Pela primeira vez A gente perdeu um pouquinho de dinheiro Mas na outra vez A gente tinha dado muito bom Tem 30 dólares ainda, cara Vai dar pra abrir bastante Vai dar pra abrir Acho que mais 5 vezes 4 vezes Vai dar pra abrir Uma quantidade bacana Mais uma Ah não Agora a gente deu lucro A gente deu lucro Não sei como a gente deu lucro Ah, porque isso daqui Foi 4 dólares, ó Porque veio Factor New Bom, vamos lá Mais 4 vezes Ah, aí Essa PP Bison aqui Foi boa A gente deu lucro novamente Mano Eu não tô perdendo nada What the fuck Eu juro por tudo Que isso não é combinado com o site Porque quando eu deposito Meu dinheiro aqui Eu também lucro bastante Eu não entendo O que esse site tem comigo Que eu só dou profit aqui, cara Eu não acredito Eu vou começar aqui Abrindo uma por vez Eu tenho ali 17 dólares Pra ver se a gente tem sorte Pra pegar A P250 Ou a K47 Que eu quero muito, mano Que eu quero muito mesmo Não deu profit Mais uma vez, mano Mais uma vez Porque eu acredito Que vai Tá bom Não, não deu profit também, não Tava sendo mais lucrativo Abrir 4 de uma vez, cara Tava sendo bem mais lucrativo Se bem que essa daqui Deu profit É, deu profit Deu profit Tenho mais 12 dólares Será que tava dando mais sorte Abrindo 4? Eu vou abrir 4 mesmo Porque eu acho que vale mais a pena Né, mano O que que vem agora Lucramos 6 dólares É, ficamos na mesma Nem perdemos Nem lucramos Mais 4 vezes Eu acho que essa última vez Vai dar 4 É, quase, galera Quase Gastamos todo nosso dinheiro Essa aqui não deu profit nenhum Foi terrível Foi tipo 93 centavos Vamos ver tudo que a gente ganhou aqui A gente ganhou coisa pra caramba, mano Vamos fazer o seguinte Eu vou somar aqui no meu celular A gente começou com 350 dólares Eu vou somar tudo E vamos ver se a gente lucrou no final Ou perdeu Galera, eu fiz a conta total aqui E antes que vocês acham que eu estou mentindo Mano, eu vou deixar aqui bem paradinho Pra vocês fazerem a soma de tudo aqui, ó E vocês vão concordar comigo Eu deixei 50 dólares pra abrir De Spectrum 2 Cês tão ligado? E eu só somei até aqui, ó, cara Eu somei só até aqui E deu mais de 55 dólares, mano Ou seja Profit total Acho que no total deve ter dado uns 60 dólares Mais ou menos Então a gente lucrou 10 dólares Abrindo as caixas aqui da Spectrum 2 Sabe quando vocês iam ter esse lucro Pra vender essa da Valve? Nunca, cara, nunca Eu não tô falando isso Porque eu tô sendo patrocinado, não, cara Eu tô falando isso Porque realmente esse site aqui É surreal A chance de você ganhar Uma skin bacana aqui É muito, muito alta Então eu já disse Você vai entrar aqui No site, né Pelo link da descrição Vai clicar naquele maisinho Vai colocar aqui o valor Que você quer impostar Eu aconselho 100 Se você não tiver muito Se você tiver mais ou menos 35 Se você tiver pouquinho 7 Pra abrir uma Covert Que você viu que eu lucrei muito com a Covert E vai colocar o meu código, né Clicando ali pra mudar E vai colocar aqui o meu código CACHORRO1337 Vale muito, muito a pena Aqui também tem um sistema legal Pra você ganhar skins Que é esse Battle Open, né, mano Que é uma batalha de abrir caixas Eu já fiz um vídeo Sobre isso com o Flapp, né Com o Flappace E é legal também, mano Eu posso estar trazendo um vídeo Desse tipo aqui pro canal Vai depender muito aí Do feedback de vocês, né Do like de vocês Mas é isso aí, galera Mais um vídeo no Death Drop Meu site de abrir caixas, né Acho que é o meu site de CSGO preferido O link do site Como eu já disse Vai estar aí na descrição Lembrando que o canal Tá tendo vídeo todos os dias Às 13 horas, né E eu tô tentando Postar dois vídeos por dia Às 13 e às 18 Vai ser difícil Mas provável que eu consiga, mano E é isso aí, galera É o Rio, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo no canal Cachorro 1337 Falou! Tchau! Tchau!